Luiz nós estávamos falando de câmaras digitais para você usar nas suas aulas para pessoas com deficiência visual como você também é onde o mais importante é a gravação de som então nessas condições o investimento necessário é pequeno se você optar pelo mínimo necessário suficiente um tripé desses que custam os 20 reais você pode apoiar a máquina na mesa próximo a você ou uma posição tal que mostre um pouco mais longe você falando e o quadro negro e gravar as aulas até 45 minutos ou um pouco mais não é importante aí é ter bateria baterias adicionais e chips né o que que é mais caro exatamente isso é para você se você não quiser se incomodar é o bom é ter um chip de 32 gigabytes por exemplo aí você vai poder gravar alguns dias de aulas e muitas baterias o chip custa mais caro que a máquina de 32 você encontra aqui em curitiba na praça como pode pesquisar na internet e descobrir as opções que existe normalmente não iguais aquelas que a gente viu porque as máquinas fotográficas evoluem né então a cada três ou seis meses uma nova geração de máquinas vem e possibilita uma alguma algum upgrade alguma coisa problema maior das vezes a fragilidade mecânica para isso também existem máquinas portáteis custam triplo de uma dessas mas que são mais resistentes a a queda da água e coisas assim e com menos recursos recursos né a máquina assim ela tem uma quantidade enorme de recursos que um editor ou a pessoa que um auxiliar teu poderá selecionar e otimizar a aula mas é uma ferramenta fantástica para quem quer vamos dizer assim trabalhar e transmitir as suas aulas isso é muito importante porque o grande pesadelo da aula convencional é que o professor falou terminou a aula se o aluno não fez as anotações não tem boa memória ou coisa assim ele perde muito daquilo que foi ensinado a aula gravada a aula gravada o aluno pode repetir 500 vezes em casa ele pode você pode colocar no youtube ou em outro sistema e ficar acessível ao seu estudante onde quer que ele esteja como ele poderá levar em pendrive ou de outra dvd etc lógico para isso tudo você vai ter que expor de um pc para baixar o filme tirar da máquina e depois gravar dvds ou transportar para pendrives e coisas assim mas o mínimo que pode ser feito é filmar gravar a aula gravar gravar o som e tanto som gravado na você ter aí uma coleção de aulas que você poderá botar um blog seu na aula no dia tal assunto tal aí tem a tua voz e imagens para quem tiver interesse mostrando a sala de aula o quadro negro folder livros ou sei lá o que que durante a aula você citou colocou mostrou desenhou eu não conheço as aulas não sei qual padrão de aula que você dá mas a uma máquina fotográfica é hoje um negócio fantástico alguém poderia dizer não mas nós podemos gravar com celulares com a hipótese lá essas coisas que estão fazendo por aí o que é importante lembrar que a máquina fotográfica ela é feita para isso ela é específica ela tem facilidades que uma um instrumento que é originalmente feito para telefonar ou para outra coisa ele não vai ter ele é otimizado com outro objetivo é provável que a indústria mais cedo ou mais tarde produza máquinas fotográficas e filmadoras ajustadas para registro de aulas por exemplo o que seria fantástico o drama sempre é direito autoral é isso essa excrescência da humanidade está muito mal equacionada legislada e que serve de instrumento de apropriação da cultura a universalização da educação da cultura obrigatoriamente deverão rever questões de direitos autorais como está acontecendo na área médica com os remédios nós temos hoje os genéricos nós precisamos ter uma política de genéricos vamos falar assim na área da imagem e do som isso é muito importante e enquadrar dizer colocar aquilo que a gente produz de forma adequada eu tenho tido experiências assim inacreditáveis como já disse a do japão alguém reclamar a propriedade intelectual do hino nacional brasileiro um hino cantado pela polícia militar por uma coral música o som da banda da polícia militar do estado do paraná e tocado na assembleia legislativa do estado do paraná esse mês de março de 2014 a hora que eu fiz o upload apareceu que aquilo era a propriedade intelectual de outros e um amigo contando a história de uma fruta amazonense que o nome inclusive foi registrado nos Estados Unidos e um médico em Ponta Grossa conseguiu aproveitá-la para o tratamento de câncer então para não criar conflito ele inventou um nome parecido com o da fruta e assim ele dá a quem o procura a solução que no caso do índio que trabalha com o deputado Orlando Pessuti deu muito certo então a questão toda é reduzir custos é achar soluções contornar legislações para que a gente possa universalizar ter inclusão aproveitar ao máximo que a tecnologia oferece a favor de todos quando querem aprender estudar para desenvolver alguma arte para desenvolver alguma arte para que a gente possa utilizá-la até o ano para que a gente possa個, mas descer e agir até o ano até o ano e até o ano